Sabe, nós nos divertimos muito ontem, foi um tempo precioso, sabe, eu acredito que hoje vai ser precioso também, e amanhã vai ser precioso até a volta de nós, Senhor Jesus, foi pra isso que Ele tem, amém? Ah, você vem comigo em Mateus capítulo 20, versículo de número 28, Evangelho de Jesus escrito por Mateus, capítulo 20, versículo 28, aleluia, amém, 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 glória a Deus, aleluia, glória a Deus, foi pra isso que Ele veio, meu irmão, irmão, antes da gente ler esse texto, eu queria compartilhar com você um texto que é muito conhecido, que é João 3,16, que diz que Deus Ele amou o mundo de tal maneira, que Ele entregou o seu único filho, o seu único, pensa aí, você que é pai, você que é mãe, Deus Ele amou o mundo tão radicalmente, meu irmão, tão loucamente apaixonado por mim e por você, que Ele preferiu abrir mão de Jesus por um instante, sabe, de amigo, de amigo, aprimou de mim e por você eternamente, esse é o nível da grandeza do amor de Deus para comigo e para com você, sabe, eu não sei qual é o que passa no seu coração nessa noite, eu não sei qual é a sua busca, mas hoje você veio para entregar, culto é a adoração, a entrega, a rendição, então, entenda isso, se você está aí no seu coração, não sei qual é o que passa, entenda o amor de Deus para comigo e com você, é isso que vai te manter vivo, é isso que vai te manter aceso, amém? É isso que vai te manter ativado no reino, não é uma inconstância, mas é você entender daquilo que foi feito comigo e com você, Deus sempre nos amou, irmão, de uma forma que é, e você não podemos nem imaginar, mas nós podemos viver a grandeza desse amor de Deus aqui na terra, como vivemos e vivemos da forma que Ele nos chamou para viver, uma vida que agrada a Ele, buscamos os princípios do céu, buscamos primeiramente o reino dEle, estabelecer a sua justiça, aleluia, glória a Deus, e foi por isso que Jesus veio, Jesus veio trazer novamente o relacionamento que foi perdido lá no Eta, sabe aquele princípio de comunhão que foi quebrado lá no jardim, no lugar de paraíso, aonde ninguém poderia errar, deixa eu te dizer, Adão errou, foi lá, meu irmão, mas Jesus veio nos proporcionar novamente o relacionamento, a comunhão, onde nós estávamos em comunhão, porque Cristo nos proporcionou isso novamente, Ele trouxe isso para nós novamente, aleluia, vocês acharam, a exemplo do Filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos, aleluia, sabe Cristo, Ele não veio para ser servido, mas para servir, não só servir, como se doar, a entregar a sua própria vida em resgate de muitos, sabe, isso que Ele veio fazer, Ele veio trazer novamente, Ele veio nos servir, não somente nos servir, mas se doar, se entregar, entregar ao seu próprio corpo, sabe, entregar a sua própria vida, entregar aquele relacionamento que Ele tinha com o Pai, com o homem, sabe, aquela rompção que teve ali entre Jesus e o Pai, sabe, Ele, assim, abriu mão, mas Ele não queria, sabe, perder esse contato com o seu corpo, com a sua humanidade, sabe, nós precisamos nos dias de hoje, irmão, mais do que nunca, entender essas coisas, nós só precisamos não podermos entender o Evangelho constante, você tem que ter um entendimento daquilo que foi feito por você e por mim naquela cruz, sabe, hoje você está sentado aqui, eu não sei o que foi Ele que proporcionou esse contato, não vem com a sua vida como se fosse uma vida comum, você não é comum, não vem com a sua vida como se fosse uma vida qualquer, de qualquer forma, tenha um entendimento daquilo que Jesus fez dormir com você, irmão, Aleluia! Resgate, fala de algo que já pertenceu, por que resgate? Por que Cristo veio nos resgatar? Porque resgate vai falar de algo que já pertencia a alguém ou alguma pessoa, sabe, toda vez que se alguém é tomado de assalto na rua e resgate, a primeira coisa que o assaltante fala ou o sequestrador é pedir um resgate, sabe, o Cristo, Ele não veio nos resgatar, mas de quem que Ele veio nos resgatar? Qual que é o propósito? E o que é que Deus tem que enviar o Seu Filho? Nós temos que ter um entendimento dessas coisas, sabe, nós falamos que servimos a Jesus, que somos cristãos, mas nós não conhecemos o básico do Evangelho, Nós conhecemos os princípios do Evangelho, aonde um Deus de muito amor, que tanto nos amou, quanto nos situassem, nos pegassem, esvaziassem da sua glória e assumiu a forma de homem de servo e obediente, e não obediente como é em você, mas obediente até o fim, morte e morte de cruz, Isso é o Jesus que veio comigo e você, mas precisamos de viver isso, para nós não vivermos uma vida comum e qualquer, Vai chegar um dia, meu irmão, e não está longe, que Ele vai voltar e você vai dizer, valeu a pira, valeu a pira, Sabe, o Evangelho, meu irmão, não é perda de tempo, não é falácia, não é, É você começar a manifestar os sinais, que você vai ver de fato a realidade de Deus, vira do céu para a terra, Amém, aleluia, glória a Deus, e de onde Cristo nos resgatou, se Ele veio nos resgatar, Ah, você vem comigo em Colossenses 1,13, aleluia, glória a Deus, aleluia, Glória a Deus, na verdade Jesus, Ele não nos, na verdade Jesus, Ele não só nos resgatou, De um domínio, ou de um império, das trevas, olha e abre comigo, o que vocês acharam? Ele nos tirou do domínio das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do Senhor, Ou seja, Cristo ali veio, Ele nos resgatou, Ele nos tomou a força na mão do Satanás, E nos trouxe de volta para a comunhão com o Pai, Sabe, olha a importância da minha vida e da sua vida, meu irmão, O Deus te deixa em seu trono, e se submete a andar como é que você andora essa terra, Sabe, aonde Ele abre mão de tudo aquilo que Ele tinha, de tudo aquilo que Ele possuía por um tempo, Para resgatar eu e você, quando nós estávamos ainda dominados pelas mãos do Satanás, Se você não valoriza a sua vida, meu irmão, a partir de hoje, comece a valorizar, Aleluia, Aleluia, a sua vida é muito importante para Jesus, Pode ser que não seja para você, mas para Ele foi muito importante, Aleluia, Como Cristo fez isso, como Ele nos resgatou, Como Ele fez isso e por que Ele fez isso, Bom, nós vamos ler muito a Bíblia aqui, irmão, Ah, você vai ficar comigo em Hebreus, 9, 12, Aleluia, Cristo fez isso, assumindo o lugar que era meu e seu, Pagando um preço que era demais, Um preço que para nós era impagável, Um preço que é o ser humano, Era impagável, Sabe, quando Adão é de pé, meu irmão, Quando Adão é de guerra, Não é só Adão que é punido naquele momento, Naquele momento, a humanidade inteira é punida por aquele pecado, Por aquela desobediência de Adão, Sabe, A morte espiritual naquele momento, Aquela falta de compunhão com Deus, Gerou tantos danos, Sabe, Mas Deus, Ele é o Deus de amor, Ele é o Deus que ama, E é o Deus que Ele não vê, Nenhuma dificuldade, Nenhuma barreira, Para entregar o seu filho comigo e você, Porque a Bíblia fala que ainda quando nós éramos pecadores, Deus nos amou de uma forma radical, Aleluia, Aleluia, Glória a Deus, Se o preço era alto demais, Para nós, O sangue de Jesus foi o suficiente, Se o preço era alto demais, O sangue de Cristo foi o suficiente, Para pagar comigo e você, Aleluia, Sabe, Eu não tive aliança, Havia que derramar sangue, Havia que derramar, O pecado da humanidade era cumprido, Ele não era apagado, Ele não era esquecido, Ele era cumprido por um tempo, O sacerdote, Ele tinha a missão, De entrar no santo do santo, Oferecer serviço para você, E tanto o seu povo, E ali Deus via, Mas todo ano eu tinha que fazer aquilo, Meu irmão, Entenda isso, Entenda isso nessas noites, Já pensou, Se Cristo não tivesse, Até hoje, Você teria que arramar sangue, 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 E não seria suficiente, Sabe, O preço era alto demais, Mas o sangue de Cristo foi o suficiente, Aleluia, Aleluia, Ele é bom, Ele é muito bom, Todos acharem, Rebano 9,12, Glória a Deus, E não por meio de sangue de bode no ouvido, Mas pelo seu próprio sangue, Entrou de uma vez por todas, No lugar santíssimo, E obteve redenção, Redenção, Isso quer dizer, Perdão de pecados, Aquilo que sangue de animais, De ouvidos, De voz, Não poderia fazer, Meu irmão, O sangue de Cristo, De uma vez por todas, Apagar o mesmo, O seu pecado, Nós não vivimos mais, Em condenação, Nós não somos mais, Novinados, Ou broquiados, Ou escravizados, No pecado, Através do sangue de Cristo, Nós somos libertos, Para viver uma nova vida nele, Aleluia, E é isso que ele nos proporciona, Levanta a sua cabeça, Fica um sorriso do rosto aí, E viva o melhor de Cristo nessa terra, Aleluia, Vamos parar de ser cristões, E clamões, E pulmões, Que fica só questionando, Não é isso que Jesus chamou, Eu e você para viver, Deixa eu te dizer, Quando tiver difícil, Começa a lembrar, Do que ele fez para você, Quando tiver difícil, Começa a lembrar, Do que ele fez, Com você, Daquela coisa, Não se entrega, Meu irmão, Você é valioso, Você é precioso para ele, Aleluia, O sangue de Cristo, Foi o suficiente, Para pagar o mesmo, Do seu pecado, Aleluia, A pessoa vai ver, Comigo em Romanos, 4, 25, Aleluia, Glória a Deus, Glória a Deus, Aleluia, O sangue de Jesus Cristo, Não foi como na antiga aliança, Que na antiga aliança, Tinha que haver derramamento, Todas as vezes, Mas o sangue de Jesus, Não o suficiente, Para pagar, Para mentirar, Sabe aquilo que era contra mim, Contra você, Por mais que não foi você, Que pecou lá no princípio, Mas a consequência, Veio até você, O resultado do pecado, Da desobediência, Veio até nós, Não veio até a nossa geração, Mas você não veio até a nossa geração, Porque alguém lá atrás, Pagou o preço, Alguém lá atrás, Do dia, Resolveu, Se entregar, Em favor de nós, Aquilo que era, Para nós, Jesus assumiu, Em nosso lugar, É o entendimento, Que nós temos que entender, As pessoas, Vem de qualquer forma, Porque elas não conhecem, Não entendem, Aquilo que foi feito, Por elas, Sabe, Satanás, Ele domina, E governa, Aquilo que estão, Sobre a sua, Mão de opressão, Porque não tem, O entendimento, Daquilo que Cristo, Fez por ele ainda, É por isso, Que nós vivemos, Disfrutamos, Uma liberdade, Que o mundo, Não entende, Que para eles, É loucura, Mas para nós, É o poder de Deus, É a manifestação, De Deus, Na terra, Aleluia, Todos acharem, Romanos 4, 25, Aleluia, Glória a Deus, Ele, Ele foi entregue, A morte, Por causa, Das nossas, Transcrições, Ele ressuscitou, Para a nossa, Justificação, Hoje, Nós somos, Justificados, Em Cristo, Renan, Entenda isso, Ele, A si mesmo, Se entregou, Jesus, E salvo, Interessante, Ninguém, Tira, A minha, Vida, A minha, Vida, Eu, Buscou, Ele, Se entregou, De livre, Espontânea, Vontade, Comigo, Com você, Renan, Ninguém, Obrigava a Ele, A se entregar, Ele, De livre, Espontânea, Vontade, Abriu mão, De sua glória, Abriu mão, De tudo, Para se humilhar, Para descer, Como um homem, Assumir o pecado, Que era, Meu e seu, Porque aquele, Que não conhecia o pecado, Deus, O fez o pecado, Por causa de nós, Olha o entendimento, Nessas coisas, Se isso, Não te motiva, Você a viver, Uma vida, Transformada, E poderosa, Em Deus, Nada mais, Vai te fazer, Sentir, Para nós, Entender, Tudo aquilo, Que nós, Queremos viver, E almejamos viver, Em Deus, Primeira, Para nós, Entender, Aquilo que foi, Vendo por nós, Não é, Uma parganha, Que eu estou falando, Não é uma troca, Mas é um entendimento, Que vai começar, A pôr por dentro, De mim, De você, E você vai ter, Entendimento, Daquilo que ele fez, Para você, E você, Não vai querer viver, Uma vida, De qualquer forma, Sabe, Não é qualquer coisa, Que vai te parar, Não é uma chuva, Não é um frio, Não é isso, Nem aquilo, Porque algo maior, Foi feito, Com você, Entenda isso, Nessa noite, Sabe, Nós precisamos, Que eu entendi, De fato, Que João 3, 16, Quer dizer, Nós temos João 3, 16, Como se fosse, Deus amou o mundo, Ele só amou o mundo, Ele amou, Num profundo amor, Quem é pai e mãe aqui, Que entregariam o seu filho, Que laviam de uma hora, A pessoa, Quem é que é pai e mãe, Que abririam a mão, Do seu filho, Mesmo que fosse, Por um instante, Quem é que fazia isso, A irmã diz que nós, Sendo maus pais, Sabemos dar bom presente, A nossos filhos, Imagina o nosso pai celestial, Que nos amou o Espírito Santo, Ele só não nos amou, Como nos resgatou, Ele também só criou, Nos resgatou, Como ele foi, Pussemos e derramou, Somos nossos filhos, Olha o cuidado de Deus, Olha o cuidado de Deus, Com mim e com você, Você não está só, Não é irmão, Você não está aqui no passagem, Não é por isso, Sozinho não, A irmã diz que ele, Enterramou o seu Espírito, Sobre nós, Esse é o amor, E o cuidado de Deus, Aleluia, Não deixe que ninguém, Nada te pare, Viva os seus melhores dias, Dias extraordinárias, Que profetistas sobre essa igreja, Aleluia, Que não seja um conto, Mas que seja uma história, E que você também, Não seja um contador de histórias, Mas escreva suas próprias histórias, E que as suas histórias, Vem impactar uma geração, Que vem a mais de 20%, Aleluia, É isso que Cristo nos chamou, Para fazer, Glória a Deus, Ele não nos chamou, Para simplesmente concordar, Mas Ele nos chamou, Para manifestar, Aquilo que Ele nos chamou, Para manifestar, É o reino dele nessa terra, Não busque, Coisas que não são princípios de Deus, Mas busque primeiramente, O reino dele, E estabeleças com justiça, Aleluia, Através do seu sangue, Jesus apagou o meu, E o seu pecado, De uma vez por todas, Hoje nós temos a consciência, Que nós somos mais pecadores, Por natureza, Porque hoje nós somos justificados, Em Cristo, Por aquilo que Ele fez comigo, Com você, Hoje você não vive, Hoje você não vive, Com a consciência, A mentalidade do meu, Porque é isso que você não é, Cristo de uma vez por todas, Ele aliquilou, Ele pagou a conta, Que era minha e sua, Que nem era dele, Sabe o escrito de dívida, Que era contra mim, Que era contra você, Ele pegou e agravou, Naquela cruz, Aleluia, E não seja desobediente, Que ele lá nos toma conta, Que o dia não é sua, Mas não, meu irmão, Aleluia, Porque ele é o Cordeiro de Deus, Que não só tira, Mas aliquilou o pecado do mundo, Aleluia, Ele é assim, Ele veio, João Maxime disse, Que ele é o Cordeiro de Deus, Que tira o pecado do mundo, Aleluia, Nós podemos viver hoje, Liberdade e saúde de vida, Aleluia, Por aquilo que Ele nos proporcionou, E por causa desse empeito de Jesus, Hoje podemos achegarmos, Colobiamente ao trono da graça, Aleluia, Aleluia, É por causa do feito de Jesus, Meu irmão, Que não foi homem comum que fez, Por causa do feito, Do Filho de Deus, Jesus, Nascido de mulher, Andou como um homem nessa terra, Teve as mesmas necessidades, Que aí você teve, Para não dizer que é desculpa, Ele teve as mesmas necessidades, As mesmas vontades, Porém, Pergou, Aleluia, Porém, Não pergou, Mas Ele veio, Para nos mostrar, Como um homem, Nascido de mulher, A Bíblia disse, Que Jesus, Ele não só crescia, Mas Ele se fortalecia, Em estatura, Em graça, Em conhecimento, Diante de Deus, E dos homens, Aleluia, Se você é um irmão, Que está iluminando, Uma cidade por aí, Cresça em estatura, Em conhecimento, Em sabedoria, Diante de Deus, Diante dos homens, Que através da sua vida, Pessoas vão ter um impacto com Jesus, Um encontro real, Que precisamos hoje, De pessoas apaixonadas, Por Jesus, Como aquela canção, Que os meninos cantaram aqui, Não é que nós não é grato, Nós queremos mais, Só que nós temos, Para nós sabermos, Sempre tem mais, Ele tem muito mais, Para nós proporcionar, Para derramar sobre nós, Mas a pergunta é, É que tem fome, Aleluia, Porque alimento tem, Alimento disponível, Na mesa está sempre tendo, Aleluia, O negócio é fino, Esmaduro e com fome, Aleluia, Quantas pessoas, Estão paradas pelo caminho, Quantas pessoas, Desanimando, De qualquer coisa, De qualquer coisa, O irmão fala alguma coisa, Com ele, O que que é isso, Irmão, O que que é isso, Vira homem, Vira mulher, Assuma maturidade em Deus, Assuma maturidade em Deus, Essas coisas, Não podem me abalar, Me abalar você não, Se você virar, A posta para Jesus, Que o nosso irmão, Te faz alguma coisa, Você esquece, Que ele foi feito na cruz, Aleluia, 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 Hoje podemos, A chegarmos confiadamente, Ao trono da graça, E essa é a prova, Do grande amor de Deus, Para conosco, Essa é a prova, Meu irmão, Se você está aqui, Nessa noite, Adquirindo a prova de amor, Toma aí a prova de amor, O Deus que entregou, O seu filho, Para você, Se ninguém te disse isso, Hoje, Alguns anos, Alguns dias, Eu quero te dizer, Você é importante, Você é especial, Você é amado, Aleluia, Você é assim, E começa a repreender, Essas conversas tortas, Essas palavras tortas, Que vem contra a sua vida, Porque você sim, É amado, Escolhido, Aleluia, E muito amado, Não pouca amado, Aleluia, Glória a Deus, Glória a Deus, Ah, você está falando comigo, Primeira Jó, Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus, Aleluia, 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 Glória a Deus, Primeira Jó 4, Primeira Jó 4, Vamos ler o 9 e o 10, Se a gente encerra, Todos acharam, Diga amém, 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 Eu estou dizendo quase lá, Glória a Deus, Amém, O amor de Deus, Para conosco, Se manifesta no fato de Deus, Ter enviado o seu filho, O unigênio, Todo mundo, Para que vivemos no meio dele, Ou seja, O unigênio, Agora é pelo meu jeito, Nisso, O amor, Não somos nós, Que amamos a Deus, Mas foi que ele, Que nos amou, E enviou o seu filho, Como propiciação, Pelos nossos pecados, Ou seja, Não somos nós, Que amamos a Deus, Primeiro, Mas foi ele, Que nos amou, Que muito nos amou, Que ele, Enviou o seu filho, O unigênio, Ao mundo, Para que no meio dele, Vivessem, Como assim, Nós estávamos mortos, E ovelhas, Um pecado, Delímpio, Pois irmão, Nós éramos inimigos, De Deus, Pensa como inimigos, Deus criou, Ele cria, Um homem e a mulher, E agora é inimigo, A desobediência, Um pecado, Que o homem, Roupesse, Sabe, Um ligamento, De comunhão, Mas nisso, Mostra o amor de Deus, Para conosco, Grave nisso, No seu coração, Irmãos, Se for necessário, Bata no peito, Nisso, Mostra o amor de Deus, Para conosco, Ele enviou o seu filho, Para morrer comigo, Você, O seu filho, O unigênio, Repende isso comigo, Nessa noite, O amor de Deus, O amor de Deus, Para conosco, Para conosco, Se manifestou, No fato, De Deus ter enviado o seu filho, Um ingênito ao mundo, Para que vivamos por meio dele, Nós estávamos mortos, Meus irmãos, Hoje nós podemos viver, Uma vida de infarto, Uma vida que agrada a Deus, Uma vida que agrada, O coração de Deus, E nisso está o amor, Não fomos nós, Que amamos a Deus, Não foi você, Que um dia, Chegou aqui, O meu Deus, E tira, Meu lindo, Não, Foi ele, Que nos amou primeiro, E esse amor dele, Foi para que nós, Nos achegássemos a ele, Aleluia, Esse amor de Deus, Era comigo, E você, Meu irmão, Que fez, Que nós aproximássemos dele, O homem, O homem tinha medo de Deus, Depois que ele pecou, Lá em Adão, Você conhece, Quando Adão pecou, A primeira coisa que ele fez, Foi se solteira, O pecado faz isso mesmo, Toda vez que você pega, Você quer se solteira, Mas Deus, Ele chegou, Meu filho, Ele chegou, E falou, Adão, Cadê você? Cadê você? Mas foi ele, Que nos arrumou, Meu irmão, E enviou o seu filho, Como propiciação, Pelos nossos pecados, Sabe, O sangue de Jesus, Ele foi o suficiente, Como nós aprendemos na aula, Jesus chegando no céu, No tabernáculo do céu, E entregando o seu próprio sangue, No santíssimo lugar lá no céu, Deus aceitando o sangue de Jesus, Ele não só mais, Cobrindo o pecado, Como era na antiga violência, Mas apagando, Niquilando, Toda dívida que era contra mim, Contra você, Cris e paga, Aleluia, Hoje você vive em uma liberdade, Por aquilo que Ele fez por você, Meu irmão, Isso é um tipo de celebração, Isso é um tipo de adoração, De render graças a Ele, Pode ser que você não esteja vivendo, Nos melhores dias da sua vida, Porque você ainda de fato, Não tem um entendimento, Daquilo que Ele fez por você, Mas o Senhor só quer dizer para você, Ele te ama, Tanto amor, O Senhor só quer dizer para você, Porque Ele se intrigou comigo, Você pode ficar de perto, Glória a Deus, Aleluia, Cadê o Adreia?